Uma coisa pra você, você vai pra cadeia. Então vai. Você tá entendendo? Eu não encontrei então. Mas essa aqui vai tudo pra corredoria, vocês vão ser tudo desonerados. Vai, 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 pode falar, pode falar. Quer lá, quer chamar a Demi? Chama a Demi. O que é que é a Demi? Não, chama a Demi, chama a Demi aí. Chama a Demi agora. Ué, o que é a Demi? Chama. Vai, o que é que eu vou chamar? Você quer que eu chamo? Você quer que eu chamo? Pode chamar, ué. Não, então chama você. Ué, eu falei que é pra corredoria. Você acha que você tá estabilizado? Eu falei que é pra corredoria.